E aí, rapaziada, com ele aqui, sejam bem-vindos a mais um cinema dos memes com o Mene e com o Vini. Vai ver, rapaziada, beleza? Eu sou o Howard Six, eu sou o X, mano. Ô, na moral, todo dia é isso, rapaziada, não dá não, mano. Mano, minha cabeça tá brilhando por causa da luz de cima, mano. Assim que é bom, deixa eu ver a minha. Sumi, mano! Mano, vocês faziam isso também quando a mãe ia arrumar o quintal, ia lavar o quintal? Eu fazia isso sozinho, eu jogava detergente e água lá, ó, aí, vai, ó. Teve uma vez, mano, que eu dei uma empurrada com força, eu fui com a cabeça no portão, assim, ó. Rapaziada, se eu tomar um tiro na barriga, eu repilo ela. Legal isso, mano, que partiu a próxima. MAPA! Eu acho que tem de ser de novo. MAPA! Não, o mapa! Ele é o mapa, só que o mapa já tá aberto. Como é que ele é o mapa, se o mapa que tá aberto? MAPA! 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 Não, MAPA! O que? Você tá nessa ponte, passar pelo portão e ir ali, ó. Sabia! É tudo bom, tia! Ali, ali atrás, ali, ó. Nossa, quase que eu não vi. Meu Deus! É bom! Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, pra caçar. Vamos lá, mochila nas costas. Olha. Mano, o que ele vai fazer? Ah, ele vai acordar, galera? Boa zá! Boa zá! Eu acho muito foda esses desenhos que faz bracinho. Sim, mano. Fala não, vamos gerar um atrito. Não. Sim. Eu gostei também. Eu não gostei, achei a mesma. Não, eu tenho que falar que não, porque no último vídeo, as galera falou que a gente ficou de complô pra te ferrar, mano. Mas ficou. Ah, que ficou! Agora que você percebeu? Aí, ó, queria falar, rapaziada, se esse vídeo tiver uma meta da hora de like... 50k de like, eu e essa belezura vamos fazer cosplay. Eu posso ser Alice ou Coelho, não, aí ia ser zoado, né? E a Bruna podia ser Alice. É? Não, a Bruna sabe com quem ela ia ficar mais engraçada? Com quem? Com a rainha, mano. Eu posso ser, olha o tamanho da minha cabeça. Como seria uma conversa de você nessa língua aí, que às vezes a gente não entende? Tipo assim, ó, tomou a chave, né, moço? Esse kit seu tá mó breque. É, você gostou dessa beca, dessa berma? Você gostou? Tá top. E o botizão? Também. Ah, tô chavão agora, né? Botijão. Sai pro rolê? É o botijão. Pô, mano, o Paulista é foda, né? Pô, mas isso daí não é só no Paulista, só aqui, moço. Não, mano, mas é muito aqui, velho. Cara, aqui na rua, com a cor suave, leque? Pô, você também fala isso, cara. Pô, viagem, é isso? Suave? Deselegante tu falar um bagulho desse. Tu mora aqui, João. Qual é teu vulgo? Malvadão. O Vinícius é bom que ele... Ele vai entendendo, ele demora. Cabalá, 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 Cabalá. O Cabalá, onde, meu irmão? Lá é pé, é pra cima, é pra cima, é pra cima, é pra cima. Não, 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 não. Olha o baiano. Aqui, tá aqui. Não sei não, pô. O Cabalá, o Cabalá, o caralho... Tá onde que tava vindo, né? Mas isso é muito ruim, pô. Como que eu falo o nome dele certo? É SMzinho ou SMizinho? Pra mim é SMizinho. Mano, eu chamo ele de... Azul. Azulzão. É sério, papo reto. Famoso Viagra, famoso Viagra, pô. Eu gosto assim, ó. Você é light e o alien doido. Ah, essa ideia é bom. Será que o alien desce? Sempre zoeiro. Ainda bem que ele não olha debaixo da mesa, porque se ele olhar, eu só tava fudendo. Boa noite, meu chapa. No time, no time. Muito bom, cara. Sabia que eu te conheci, eu gostava de você na escola. Nossa... Vocês estão ligados onde tem esse tipo de comentário? Óbvio. Famoso, né? Famoso, né? Ah, agora que eu entendi. Vai de papo alto. Agora que eu entendi. Caramba, até a punheta desse cara deve vir depois, tá ligado? Vem depois, mano. Minha mãe e minha irmã, os caras metem essa mesmo. Eu tava tristão, pensando nas meninas da minha época de escola, que me dava fora, velho. Nem parei. Agora que você tá bonitão fazer. Agora, agora elas querem, né? Não. É o Vinicius. A gente brincava em chutar a garrafa e era o Vinicius se esconder. Como assim, chutar a garrafa? Não sabe como é o chutar a garrafa? Nossa, era muito bom, mano. Nunca jogou isso? Devo ter jogado, mas eu já tô velho faz anos, né, cara? Mano, não é assim, rapaziada. Você chutava a garrafa e tinha que sair no Pinote pra achar um lugar pra se esconder. Enquanto o cara que tá indo atrás da garrafa, ele volta pra achar a gente, tá ligado? Mano, o Kratos, o Kratos é o gigante, pô. Cachorro quente, 30 centímetros. Caralho, 13 contos. O bagulho vem como com esse hahaha, mano? Sonhei com você ontem, meu lindo, sonhado que você era um copo. Free Fire? Tentei desvendar seus segredos e não consegui, infelizmente tive que te arrombar, mas... Os caras são muito idiotas, mano. Mas é da hora, né, mano, esses comentários, né? Mano, é muito bom isso, daí que faz a live, tá ligado? A interação da galera, mano. Esse macaco... Me solte, véi! Me solte! Macaco feio da porra! A nariz dele, vermelho, é um tugano misturado com macaco. Me solte, desgrave! Me solte com a tinta da porra, tomar banho! Porra, mas ele nem virou e ali tá virado. Caralho, ele voltou, mano! Caralho, realista! Realista, mano! Realista, tá paposo, velho! Se o Curupira fizer Moonwalker, ele vai pra frente ou pra trás? Não, ele vai pra trás, porque a cabeça... Mas o pé dele é invertido. Então, mas ele vai pra trás... Ah, não, mas o Moonwalker é só andar pra trás, é verdade, olha aí, ó. A cara dele tá pra frente. Não, mas o Moonwalker é só andar pra trás. Mas não se engane, filha, nenhuma jovem de 13 anos tem o corpo dessas meninas de anime. Pai, seu ombro vai ser igual ao do Broly se comer verdura. Ah, se meu pai tivesse falado isso, eu tinha comido verdura, eu falava... Caralho, esse é o dobro do meu peso. Você come pepino até hoje, rapaz? Mano, aconteceu comigo isso lá em casa, mano. O rato passou, subiu lá, aí eu acordei, fui no banheiro mijar, abriu o rato, ele saiu e eu nem tinha visto. Abriu o rato, caralho! Caralho, você abriu o rato? Não, não, mano. Caralho! Ele tava, ele tinha pulado... Mano, você... Ele passou pela privada, ele abriu, né? Aí eu levantei, ele tava debaixo assim, ele... Meniciência, mano. Aí, mano, do nada eu vejo minha gata correndo até do rato, saí correndo. Meni, 8 horas da manhã de seca no rato, é meniciências mesmo, mano. Meu Deus, hein? O que foi? Nada, pelo amor de Deus. Não, o que aconteceu? Homem não abre mais a porta do carro, né? Ah. Tá aí, eu entrei como? Gênio! Gênio, já sou fã desse cara. Pô, na moral, mano, abrir a porta é mó fácil, rapaziada. Vamos aprender aí. Pô, para esse bagulho de cavaleirismo. Cavaleirismo, pra mim, é... Porra, dá um beijinho. Vai. Ah, bom, vai ficar nessa, é. Tô muito atrás, tá? Caralho! Foi no remelente aqui, ó. Muito bom! Mas por que os policia parou ele? Não, os policia só queriam aparecer no bagulho do TikTok, mano. Ah, tá. É, foi combinado. Eles queriam gravar, cara. Mano... Ninguém fica em paz mais nessa descada. No dog. Mano, nem fuder que fizeram isso, cara. O cachorro com a máscara. Ah, podia ter alguma coisa legal, né? É, matar o cachorro, é isso que era legal? Hoje você tá impossível, cara. Mano, esse daqui, né? Ai, meu amor. Ô, moleque. Ô, moleque lindo. Fala quem que ama. Trenerzinho maluco, mano. Não, não vai fazer. Não tenho medo da barata. Mano, sobreviva quem puder, velho. Puta, é o que é isso? É amendoim? É. Acho que é probado. Ele quase segurou o... Bravo! Ele foi segurar o dedinho do macaco. O macaco ficou puto, cara. O macaco é pistola, minha filha. Agora a NASA vem. Pode chamar a NASA. Porque agora a NASA vem. Mano, olha a porta da casa. Você tem que chamar a geladeira. Não é. Não é uma geladeira. Olha aí. É um banheiro. É um banheiro. Sensacional. Agora a NASA vem, gente. Agora... Acabou com o lanche da casa. Pior que você nem espera, Tren. E o pior, ele vai reclamar com esse cara como? É, que jeito, mano. É um monstro. Já tentou depilar o saco com maquininha? Já, louco, João. Nossa, não. Ele dá umas cutucadinhas no corte. Mano, que béssima ideia eu vou ter nesse dia aqui. Uber fala coisa triste. Em seguida, começa a acelerar o carro. Eu e meus amigos no banco de trás. Que horrível, mano. Mano, uma vez eu peguei um Uber que ele tava com uma latinha de breja no porta-copo do carro, sem máscara. E eu tava mandando áudio no grupo. E ele aumentou o volume no máximo. Esse aí, pra ele jogar o carro num penhasco, e foda-se, foi por pouquinho. Decido voltar a jogar. Meu amigo. Eu. Esse daí sou eu, pô. Se eu voltar a jogar CS. Ah, eu sou o rei das PS. Se eu voltar a jogar CS, sou eu, rapaziada. Eu tiro aqui, ó. Pã, 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 nerdola. Pã, pã, pã. Mano. O cara tá... O cara tá outro nível, né, mano? Passa o contato pra mim. Tô precisando, velho. Nossa, ela tá braba, né? É do Dartson mesmo, essa daí. Então, isso não dá, velho. Não tem motivos, você tá fazendo isso no meu portão. Muito menos assim. O que é que você fez? Tá bom? O bicho vem, rapaziada. Corre. Mano, o que é isso? Mano. Caramba! 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 Ele correu! Muito bom, mano. Pois é, rapaziada. E vai chegando aquela hora. Vídeo aqui todo dia umas 7, 8 horas da noite. Se você quiser mandar seu meme, tem o grupo aqui no comentário fixado. Tamo junto, rapaziada. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Curte, compartilha. Tamo junto. Se inscreve. Não esquece também, hein? Se você tá gostando que eu tô aqui no canal, comenta aqui no comentário. Abóbora. E o abraço de hoje vai pra Isa CP Bueno. Ela marcou a gente lá no Insta. Muito obrigado, Isa. Valeu pelo carinho. Você não sabe o quanto isso ajuda a gente. Aleatoriamente, James. Tamo junto. Obrigado pela menção, meu mano. Valeu, Fernando 13k. Muito obrigado por ter apoiado a gente. Continua curtindo aí e posta mais vezes pra gente ver. Então a gente volta amanhã, gurizada. Um beijo. Toca aí. E tchau. Fui.